Atenção, estudantes passageiros do transporte coletivo, começam hoje o cadastramento e recadastramento do passe livre estudantil. Vamos falar então com o superintendente da Criança, Adolescente e Juventude, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Tino, que está ao vivo conosco. Secretário, bom dia, superintendente, bom dia. Obrigada pela participação aqui conosco. Vamos explicar para o pessoal, né? Começa hoje então, como é que vai ser? Vai ser online esse atendimento ou é presencial? Manuela, bom dia a você, bom dia a todos que estão nos acompanhando aqui na TV Record. Bom, é de duas formas esse atendimento. Para a Goiânia e região metropolitana, basta o estudante, o aluno acessar o site juventude.gov.br e fazer o seu cadastro para aqueles estudantes que vão entrar no programa e o recadastro para aqueles estudantes que já têm o passe livre estudantil, mas precisa atualizar o seu cadastro, né? Provar que está estudando, que continuará estudando. Então, acessando o site, ele coloca todas as informações, preenche todas as informações solicitadas, escolhe o VaptVupt mais próximo de sua casa para buscar o cartão e em 15 dias ele vai receber o e-mail em que ele pode ir na unidade do VaptVupt para buscar o seu cartão que já estará ativado. Em Anápolis é diferente. Anápolis, o aluno que já tem o programa de forma automática, basta a escola enviar para a empresa, que é a Urbana, que faz a gestão desse programa lá, o comprovante de matrícula e automaticamente ele estará recadastrado no programa. O cadastro para novos estudantes em Anápolis, ele tem que ir de forma presencial na sede da empresa Urbana, na rua General Joaquim Inácio, número 206, em Anápolis, munido de CPF, RG, comprovante de endereço, comprovante de matrícula e foto 3x4. E em 7 dias o cartão estará pronto para que ele possa buscar, levar a uma unidade do VaptVupt em Anápolis para ativar o seu cartão. Tá bom. O senhor falou, Ricardo, dos documentos que são necessários em Anápolis. São esses os mesmos documentos necessários que as pessoas precisam apresentar para o cadastramento e também atualização aqui em Goiânia e região metropolitana? Exatamente. São os mesmos documentos. São cinco documentos. CPF, RG, comprovante de endereço, comprovante de matrícula e foto 3x4. Tá bom. E aí no caso das pessoas que vão fazer só o recadastramento, né? Porque o cadastramento, depois as pessoas têm que escolher a unidade do VaptVupt para buscar o cartão. Quem já tem o cartão, precisa buscar um novo ou não é necessário? Vai ser só tudo atualizado no sistema? O recadastramento nada mais é do que uma atualização cadastral para demonstrar que o aluno continua estudando. Então ele não precisa buscar um novo cartão. Ele vai utilizar o seu próprio cartão que estará ativado após essas informações serem atualizadas. Mas é importante essa atualização porque se não atualizar, a pessoa pode perder o benefício e ele vai ser desativado, esse cartão? Se não atualizar, ele simplesmente é um cartão que está desativado. Tá bom. Então tem que atualizar, né? De qualquer maneira. E qual que é o prazo? Começa hoje, qual que é o prazo final? É importante a gente frisar aqui que normalmente o prazo, ele abre no início do ano, mas devido a esse retorno das aulas agora, pós pandemia, que as escolas estão voltando 100%, o governador Ronaldo Caio determinou que a gente abrisse agora, em dezembro, para que a gente possa atender os alunos que em janeiro iniciam suas aulas, de universidades, escolas de ensino médico básico. Então a partir de janeiro eles já vão poder utilizar o programa de forma plena. Tá bom. Então não tem um prazo final para que as pessoas façam esse cadastramento. Mas é importante também alertar todo mundo para não deixar para depois fazer, logo, porque senão depois acaba esquecendo, né? Exato. O prazo, na verdade, ele é do dia 22 de dezembro agora até o dia 22 de março. Ah, tá bom. Então ele se encerra em 22 de março. Só para a gente finalizar, você pode, por gentileza, repetir qual o site para as pessoas entrarem e se tiverem qualquer dúvida também pode esclarecer lá, né? Perfeitamente. O site é juventude.gov.br. E quem quiser também falar conosco por telefone ou WhatsApp é o número 3201-9748. 3201-9748. O site está na tela aí, então se você quiser tirar uma fotinha aí para facilitar para você que é estudante e usa o transporte coletivo. Obrigada, viu, Ricardo, pela participação. Feliz Natal, Feliz Ano Novo também. Eu que agradeço, Manuela, pelo espaço. Feliz Natal, Feliz Ano Novo e obrigado a todos os telespectadores da TV Record. Imagina, bom trabalho para vocês. A gente já deseja Feliz Natal, né? Natal chegou, né, gente? Afinal de contas, depois de amanhã já, né?